Está desfeita a dúvida. Passadas 24 horas da conferência de imprensa de Bruno Lages, onde o técnico não quis abrir o jogo, agora é oficial. Diego Sousa chega ao Benfica por empréstimo e fala numa grande emoção. É um significado que vem de uma emoção grande. É um clube que tem uma dimensão enorme, que sempre brigou por mim, sempre quis a minha contratação, para mim é um prazer enorme, é um significado que eu posso dizer, não tenho as palavras certas para discriminar isso, mas eu posso dizer que estou feliz de poder representar esse clube. Estou vendo que a dimensão do Benfica aqui de dentro tinha uma noção do que era fora, mas agora aqui de dentro vendo tudo a gente vê que é maior do que a gente imagina. O avançado de 30 anos explicou ainda que este namoro começou antes de Braga. Já vem derna do Marítimo, que eu venho sendo abordado, e derna que eu cheguei aqui em Portugal eu vi esse clube como um clube grande, um clube sempre campeão, que sempre briga por títulos, e lógico que para um jogador é sempre um sonho, um objetivo, que graças a Deus eu estou podendo realizar agora. Apesar de ter estado na China, o Internacional Português continuou a acompanhar a Liga Portuguesa, e esteve atento à mensagem de Bruno Lares na última conferência de imprensa. Sim, sim, acompanho sempre o Campeonato Português. O Benfica tem excelentes jogadores, uma grande estrutura, um treinador que veio mudar o Benfica, a forma de jogar do Benfica, o estilo de jogo. E isso demonstra-se em campo, a forma como eles jogam, como a equipe joga, como a equipe se entrega, a união da equipe, e é como o Mister falou numa entrevista, para jogar no Benfica tem que correr, então eu acho que todos os jogadores têm esse espírito, têm essa ambição e têm corrido, têm correspondido dentro de campo. Diego Sousa desejava regressar a Portugal, sendo para representar o maior clube do país, fica tudo mais perfeito. Sim, para mim foi realizado um sonho, de uma realização, eu sair e agora voltar, voltar em grande, para um grande clube, para o Benfica, o maior clube de Portugal nesse caso, e para mim está sendo espetacular, eu espero agarrar essa oportunidade, e dar o meu máximo de mim, superar as expectativas que estão depositando em mim, que sempre depositaram, sempre me quiseram aqui, como eu falei, e agora demonstrar dentro de campo todo o meu valor, toda a minha vontade, e toda a minha determinação que eu tenho. Terminada a aventura chinesa, o mais recente reforço do Benfica diz que foi uma experiência positiva, apesar das diferenças que encontrou. Foi uma aventura, eu posso dizer que não foi ruim, foi uma experiência, como eu já estive agora na China, já estive em Angola, é sempre uma experiência, eu tento tirar sempre os pontos positivos, gostei da cidade, gostei do clube, lógico que o campeonato é um pouco diferente, o campeonato na China para-se muito, tem muitas paragens ao longo da época, então, para a gente ganhar ritmo, para a gente ganhar condição, para os jogadores é um pouco difícil, mas, em termos de adaptação, de cidade, de clube, tudo, eu gostei, gostei de ter estado, mas gostei ainda mais agora que estou aqui em Portugal, estou em casa, estou num grande clube, e espero continuar aqui e ser feliz aqui. A vinda para o Benfica também pode ajudar a um regresso à seleção portuguesa, que é sempre um dos grandes objetivos. Sim, 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 também é um objetivo, já estive lá e agora eu estou, espero que através do Benfica eu possa dar o meu máximo, estar jogando, estar ali em destaque, e depois logo se vê, as coisas acontecem naturalmente, eu sempre tive esse sonho de chegar à seleção, e cheguei naturalmente, e lógico que tenho um objetivo de voltar, e se tiver de acontecer, vai ser naturalmente, vai ser pela vontade de Deus, eu entrego sempre as coisas na mão de Deus, e Ele tem o caminho certo, e tem traçado a minha vida no caminho certo. Para o final ficou a promessa de entrega e garra, sempre que vestir o manto sagrado. Eu tenho amigos benficistas que sempre disseram que eu ia vestir essa camisola, e eu queria deixar uma mensagem a todos os benficistas que podem contar comigo, com a minha força de vontade, determinação, a minha garra, como eu sempre tive, minha vontade de vencer, e foi sempre grande, por isso ao longo da minha carreira eu só vim vencendo, eu só vim crescendo, minha vontade é sempre mais e mais, eu nunca tenho um limite, porque isso para mim não existe, não existe obstáculo, não existe limite que para mim não possa ser superado, então vou dar o meu máximo em prol do Benfica, em prol dessa instituição, em prol desse grande clube que eu estou agora. Agora vai ser integrado na equipa, e também já é oficial que vai usar o número 20. e também já é oficial que vai usar o número 20. O que é isso?